Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Maíl, dessa vez gravado aqui no jardim da minha casa com o digital influencer Dan Rley Fonseca, que faz parte do nosso grupo UFOAM e gosta de ufologia. Além de gostar de ufologia, ele tem vários casos de avistamento dele, ele com a família, muito interessantes e ele vai compartilhar hoje aqui com a gente. Tudo bem, Dan Rley? Tudo bem, Maia. Prazer em conhecer todos vocês, tanto do Amazonas quanto do Brasil todo. E eu estou aqui como digital influencer. Por quê? Porque eu tenho lá o Instagram dos meus seguidores. E eu fiz uma enquete lá e eles estão curiosos pra saber os meus relatos. Foi quando eu entrei em contato com a Maia. E eu estou aqui e agora eu vou contar pra vocês os meus relatos. Antes disso, há uns meses atrás, quando a gente já tinha... Aliás, antes de começar o nosso programa, foi ano passado, final do ano passado. No trabalho do Dan Rley, que era num shopping, ele conheceu um casal de indígenas, pessoas maravilhosas que tiveram vários casos de avistamento. E ele, na hora, em Maia, eu conheci um casal e tal. E eu e meu marido fomos lá pra conversar com esse casal de caciques. E quando iniciamos o nosso programa, eles foram entrevistados. Muito obrigada, viu, Dan Rley? Aquela descoberta daquele casal de caciques foi maravilhosa. É que o Dan Rley tá sempre antenado em quem já teve avistamento, como é, como não é. Porque ele mesmo já teve e vai contar agora pra nós. Vamos lá. Vamos lá. O cenário é todo seu. Eu vou até colocar a câmera pra você, um minutinho. Ok, vai lá. Vamos lá. Então, essa parte de ufologia na minha família começou há muito tempo atrás com o meu pai. Ele foi a primeira pessoa da família a ter experiências, né? E ele conta que na época do chupa-chupa, que teve... Qual era o nome do caso? Era a operação prato. Pois é. Na época, como a informação ainda não era tão como hoje em dia, não tinha celular, não tinha acesso à internet muito rápido, deve passar a informação. Aí, tipo, muitas pessoas no interior não sabiam o que tava acontecendo. Mas estavam vendo os avistamentos. E meu pai fala que na época tava surgindo esse rumor, esses comentários, gente que tava vendo luz e chupando. E era a luz aparecendo no meio da floresta. E ele conta que uma noite, ele estava indo uma parte, assim, da floresta perto da onde ele morava, né? E ele conta que era de madrugada, ele viu uma luz descendo e ele foi indo. Quando ele foi indo, ele fala que a luz soltou um flash, assim, e iluminou o ambiente. Ele falou que ele escutou, né, aqueles... assim, né? E iluminou tudo. Ele, com medo, saiu correndo, correndo e foi contar aos meus familiares o que tinha visto. Ele conta que era redondo, como se fosse aquelas naves, né, que o pessoal ilustra muito. Discoide, né? De disco. E soltou um flash de luz. Ele não conseguia enxergar o que tinha dentro. Mas ele, desde lá, ele fala que ele acredita, porque ele viu, ele teve essa experiência. E de lá pra cá... Ele morava onde, Dan Reis? Ele morava... isso que eu acho interessante, porque na época do Próssão Prato, era mais naquela área ali do Pará, né? Que tava meio pegando a maconha. Mas aconteceu também na região. Exatamente. Próximo a Manaus. E ele morava no interior, chamado Silvis. É perto ali de Itacoatiara, mais ou menos ali. É... a Mataril e por ali. É Silvis que ele morava. Olha. Aí lá tava tendo esses casos, né? E ele foi um dos que viu. Mas não aconteceu nada com ele? Não. O flash foi pra cima dele ou foi mais distante? Tipo assim, não foi propositalmente nele. Ele pegou um pouco do flash, mas eu creio que eu acho que não viram ele. Mas ele viu. Entendi. Ele saiu correndo com medo, né? Eu acho que você... Então ele não era o alvo, né? Não era o alvo. E iluminou tudo. Iluminou tudo. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu tenho um amigo meu que morava em Alenquer. Ele conta pra mim também que... Eu contei essa história do meu pai, né? Ele falou que o tio dele, na mesma época também do Chupa Chupa, chegou a ver uma nave dessas. Só que dessa vez foi meio proposital. Ele tava na floresta sozinho, desceu a nave, ele viu descendo. Só que ele se escondeu atrás de uma árvore. E ele conta que quando o flash de luz soltou, foi tipo assim, ó. 360 e ele conta pra mim, isso eu não sabia que tava acontecendo na época, mas ele conta pra mim que o tio dele falou que quando ele saiu atrás da árvore, que ele viu que o disco tinha sumido, tinha queimado tudo ao redor. Só que não pegou nele que tava atrás da árvore, mas tinha vestígio de queimação mesmo nas árvores que foram pegos. Então é um relato muito interessante também. Peraí. O jato de luz deu uma volta ao redor da árvore que ele se encontrava? Tipo, vou tentar explicar. Tinha árvore aqui, né? Aí ao redor da árvore tinha tipo uma areazinha que, digamos, que dava pra pousar. E aí um flash de luz deu tipo um 360, assim, ó. E pegou na árvore que ele tava, só que ele tava atrás. Ele conta que ele se escondeu atrás da árvore e não pegou. E ele conta que quando ele foi ver que a árvore tinha ido embora, tava queimado. Tinha vestígio de queimação da luz. É uma coisa muito interessante. É. E aí eu peguei e eu bati com o relato do meu pai, que também foi a mesma coisa, só que no dele não teve vestígio de queimação. Só a luz mesmo. Você sabe que ano foi o avistamento do teu pai? Do meu pai. Olha, o meu pai, ele é de 1978. Ele conta que ele era criança, né? Acho que tinha uns 10 anos, por aí. A Operação Prato, eu tentei bater as datas, não bate muito. Porém, já tinha avistamentos. Ele é de 78. 78. Então foi mais ou menos por volta de 88. Então foi depois da Operação Prato. Foi depois. E que não quer dizer que tenha acabado tudo ou que tenham sido aqueles mesmos seres, né? É, pode ser. Mas na época a única coisa que tinha a ver era esses boatos da Operação Prato que tinha acontecido. Que já tinha acontecido, porque as pessoas faziam alarde, ia para jornal e tal. Então ocorria aqui também no Amazonas esse receio, né? Até hoje ainda acontece, né, Maia? No exterior. Até hoje. E com você, Danley, que eu sei que o Danley está na sintonia dos seres. Ele... Eu lembro que a gente tem um grupo, né? O Foam, que no WhatsApp é muito ativo. Aí o Danley, eu estou vendo uma nave, eu estou vendo uma nave. Várias outras pessoas disseram que também havia ou pediram mais detalhes. Conta pra gente teus avistamentos, Danley. Vamos lá. Eu moro em Manaus. Eu moro na Zona Leste de Manaus. E por incrível que pareça, até do grupo, né? Eu já perguntei das pessoas. A maioria que vê é na Zona Leste. Por incrível que pareça, os avistamentos. E lá onde eu moro é muito alto. Dá até pra ver, tipo, metade, assim, do bairro da Zona Leste. E as aparições eram tanto que eu envolvia até a minha família. Hoje a minha família está até no grupo. Prazer. Beijo pra minha família que está no grupo. E eles... Eu contava... E é uma família muito especial, viu? Exatamente. Muito especial. A maioria é formada por sensitivos. O que eu chamo de alma velha, né? São de almas velhas. A gente tem uma família toda quase sensitiva. E foi assim. Quando meu pai contou esses relatos pra mim, né? Eu, na verdade, tinha visto uma aparição no quintal de casa. Isso há muitos anos atrás. E eu comentei no meio da família, né? E tal. Aí foi quando meu pai contou essa história dele. Que ele viveu quando ele é criança. E foi a partir dessas experiências dele que eu comecei a pesquisar. A curiar lá na internet, que é o nosso maior fonte de informação. É a internet hoje em dia, né? E eu via e aparecia. E era luzes de noite. É o que mais aparece, né? Era dois juntos. E aí, quando eu comecei a pesquisar muito, ver as fontes, histórias, relatos, teorias, né? Que o pessoal fala teorias das conspirações. E eu comecei a juntar. De cada informação que eu ia pegando, ia juntando, juntando. Pra tentar chegar, tipo, ao parecer. Mas aí, a minha maior fonte era o quê? Era o que eu via. E lá em casa, aparece muito... Aparecia, né? Hoje em dia, eu não fico mais quase em casa. Mas quando eu via muito, era duas luzes se encontrando. Você falou que tá trabalhando à noite, né? À noite, exatamente. Era duas luzes se encontrando. Era... mudava de cor. Às vezes aparecia no céu e sumia. Gente, a gente tá gravando na hora do jogo do Brasil, tá vendo? Se escutaram, pô, 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 aí é o que é algum gol do Brasil. Aparecia, aí sumia. Às vezes era assim, ó. Ou às vezes era dois juntos. Às vezes estava tão perto que dava pra ver praticamente o formato. Uma vez teve um que passou tão perto e ele fez uma luz muito forte, como se fosse um meteorito. Mas ele continuou, assim, fazendo o zigue-zague. E as pessoas, os vizinhos viram, porque foi tão perto nesse dia que todo mundo viu e ficou metando no outro dia. E aí foi eu falando pra família, olha, isso é nave. Isso é UFO, né? Que são... Ufologia, como é mesmo o conceito, Maia? É... Óbvides, objetos voadores não identificados, né? Só que o UFO em inglês. Unidentified Flying Object. Aí aparecia, eu fui falando pra minha família, olha, tô vendo isso, olha, tô vendo isso, tô vendo aquilo. E aí eu comecei a ficar muito vibrado no céu à noite. Muito vibrado. O meu irmão e a gente estavam vendo todo dia, todo dia. Aparecia a gente aberto a nossa mente pra eles. E tá. Todos os vistamentos que eu vi foram acontecendo. E teve uma vez, depois de já ter falado pra minha família toda e todo mundo acreditar, eu tava em casa. E a minha mãe tava no quarto, meu pai tava embaixo, na nossa casa de dois andares. Ali na Zona Leste, eu moro ali no Tancredo Neves, por ali. Aí eu tava lá na laje olhando o céu. Eu tava até sentado numa cadeira de balanço. E eu vi uma luz verde vindo do final, assim, do horizonte. Vindo ali daquela parte ali do distrito ali, por aquela parte ali. Tava vindo uma luz verde. Eu achava que era um drone. Era muito parecido com um drone. Aí eu falei, olha, mãe, um drone. Falei, mãe, olha o drone ali e tal. Aí ela falou, olha, meu filho, verdade e tal. Só que o estranho dele é que ele veio, subiu, 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 subiu. O drone ele sobe também, né? Só que subiu demais. Eu ainda achava que era drone, mas tava muito estranho já. E aí ele desceu com tudo. Nisso que ele desceu com tudo, ele parou em uma casa azul, que dava pra ver lá de casa. Ele desceu próximo ali e ficou pairando. Até eu ainda achava que era drone. Só que aí ele subiu de volta e veio praticamente, assim, umas cinco casos depois da nossa ali. Perto de um hip-hop. Ele ficou lá planeando assim, ó. Aí eu falei, mãe, eu acho que isso é óbvio. Eu sinto que isso é óbvio. É uma coisa estranha. Aí o homem falou, será, meu filho, será? E aí foi quando ele foi... Ele foi tão rápido que desapareceu no horizonte de novo. Quando aí a minha mãe desceu, eu continuei lá. Quando foi cinco minutos depois, ele apareceu de novo. Só que com uma luz muito mais intensa. E ele veio perto da gente, assim, ainda longe de cinco casos. Aí eu falei, mãe, isso é óbvio. Ele voltou. E ele tá ali. Foi quando a mamãe falou, será, meu filho, por equipe que eu pareço. Falei bem assim, se for, ele vai mostrar que é. Aí, do nada, a nave veio. Ficou em cima da... Literalmente em cima de onde a gente tava. Em cima de casa. E começou a rodar. Aí a mamãe entrou um desespero. Eu falei, calma, calma. Aí, do nada, as luzes se dividiram. Uma ficou em cor de fogo. E uma continuou verde. Elas se dividiram, literalmente. Não sei se saiu de baixo. Não sei como explicar. Se dividiram. E elas começaram a girar assim, ó. A girar assim, ó. Vocês tão vendo, né? E eu fiquei, mãe, olha o que tá acontecendo. Olha isso, mãe. Mãe, isso é óbvio. É óbvio. Ah, meu filho, por que eles tão aqui? O que eles querem contigo? Pode ser perigoso. Entra, entra. Mas de casa e casa. Que era o quarto, né? E eu calma, calma. Eu sinto que eles não vão fazer nada. Eu acho que eles são do bem. Eles não vão fazer nada. Eu acho que eles tão provando que são eles mesmo. Principalmente pra senhora. Pedir uma prova, né? Eu pedi uma prova. E eles... Mentalmente, né, mãe? Mentalmente eles conseguem se comunicar e ver. É a comunicação deles. E começou a girar assim. Aí até que a bola verde desapareceu. E ficou só a cor de fogo. E eu falei, calma. A mãe tá fazendo o quarto. E eu fiquei lá. E disse que ela entrou. A bola verde fogo foi. Foi, 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 foi. E desapareceu do nada. Ela subiu um pouco e desapareceu. Foi desde esse dia que... A mamãe teve a pura certeza. Ela já acreditava. Porém, ela não tinha visto. E nesse dia ela viu. E desde aí, gente. Eu tenho apoio da família toda. E agora toda a família veio. Principalmente os meus primos e tios que tão lá no grupo. Na onfologia do Amazonas. Esse foi o maior relato. Porque esse aí... Como é que é? É o contato de contos grãos. Pois é, né? Menos de 80 metros, né? Pois é. É tipo como se a gente estivesse aqui. Ali tava ali aquele telhado assim, girando. Olha, gente. Tem pessoas que, pode-se dizer, tem o privilégio de ter avistamentos como esses. E não só um. Não só um. Constantes avistamentos. E eu acho que depois desse você já teve outros, né? Sim, já tive outros. Mas só mais um detalhe. Eu tinha visto em uma das fontes assim, do Google, ali do YouTube. Eu vi um documentário de que tem uns, que tem as raças, né? Nas nossas pesquisas tem raças. Tem uns que curam, né, Omaia? E na época que aconteceu esse relato, foi logo que deu pan da pandemia. Na pandemia. E no que eu vi, né? A nave desceu numa casa azul. Até hoje eu sei essa casa aqui, eu não esqueço. E desceu lá nessa casa. Perto ali. Ficou tipo... E dava pra ver. E depois de uns dias, eu não tenho certeza de ser nessa casa. Mas eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa lá que tava com Covid naquela área. Tinha um comentário. Como tinha começado a pandemia, né? Lá na área. Eu sinto que pode ter alguma coisa a ver. Mas que tem uns... E como você tava olhando e se conectou com eles, eles podem ter dado respostas. Exatamente. Olha, pensar que o universo é vazio de vida, isso aí é uma bobagem. Eles estão aí e não são dez, cem ou mil tipos de seres. Mas bilhões de seres, tipos diferentes, agendas diferentes, níveis evolutivos diferentes. E segundo os pesquisadores da área metafísica, e eu me incluo nesse número de pessoas, em períodos, em períodos de transição, que acontecem a cada 13 mil anos terrenos, acontecem as migrações definitivas. Ou seja, você pode migrar para um planeta como voluntário, fica lá um período e volta. E as migrações que onde se fica a maior parte do tempo, que é 13 mil anos, ou 26, que é outra data que eles dão, acontecem as migrações definitivas. E este é um período de migração definitiva. Então, muitos deles estão vindo em busca de seus familiares. Porque para nós que temos no máximo 100, 120 estourando aí de anos de vida encarnados, lá é eternidade. Então, se você está encarnado há 13 mil anos aqui, a tua família pode vir sim, te recepcionar, se você quiser voltar. Já tiver cumprido o seu papel evolutivo aqui, ou de prisioneiro, quando você comete muitos erros em outros lugares, você vem para planetas como a Terra para experimentar esquecimento, experimentar carências, experimentar uma vida compactada, distante da eternidade. Porque aqui se pensa só no aqui, no agora e no máximo poucos anos, no máximo uma centena de anos. E você lá, lá nesse lugar, você tem milhares de anos. Então, você pagou, você tem o direito de retornar. Ou você vem como voluntário mesmo. Olha, lá o pessoal está precisando de conhecimento, lá eles esquecem tudo. A maioria dos que estão lá, estão, digamos assim, ainda numa evolução muito primária. Você quer ir lá para ajudar e tem muita gente que vem. E neste período, é para ir embora. É para ir, para retornar a seus planetas de origem. E a partir de agora, vai se ver muito mais, viu, Dan? Muito mais. Eu digo que a tua família não é daqui. Eu já conheci, eu já conheci teus primos, já conversei com eles. São pessoas muito sensitivas, muito abertas, muito intuitivas. E bem interessante, viu? Bem interessante. Olha, o teu pai teve o avistamento, você teve a conexão, né? E conta agora mais para a gente outros avistamentos que você teve. Outros. Eu vou falar mais dois aqui. Tá bom. Da minha família, dos meus primos, que a Alma estava falando. Quando eu falei para eles o que estava acontecendo comigo, o que eu estava vendo e etc. Eles falaram que começaram a ver. E o que mais aparece lá onde eles moram, é no mesmo bairro ainda. São, tipo assim, umas dez ruas de distância. É naves em formato de triângulo. É o que mais eles vêm lá. Geralmente passa ligeiramente ou às vezes passa devagar na madrugada. Eles falam que é um triângulo, assim, e um círculo no meio. Tipo um asa, como é que fala? Asa delta, né? O pessoal fala. É o que mais eles vêm lá. E comigo, eu vou contar mais um relato. Foi, estava eu e meu irmão lá na laje de casa. Quando a gente estava querendo ver, estava querendo, eu sempre ficava na minha cabeça, tipo, chamando eles. Eu quero muito ver, eu quero muito ver. Ficava mentalizando aquilo, né? E eles sempre apareciam. Teve uma vez que, tipo assim, não apareceu nenhum pra mim. Assim, de ver. Estou vendo uma luz, estou vendo um peixe de luz. Eu estava lá na laje, estava vendo o meu irmão. E a mamãe estava gritando. Bora jantar, bora jantar lá embaixo, né? Que é dois andares que eu vou ler pra vocês. Aí, até que eu, ai, não está aparecendo nada, eu vou descer. Nisso que eu ia descer, o meu irmão estava comigo, assim, ainda estava sentado, assim, na beira da laje. Apareceu um eu, acho que... Como nas pesquisas falam que tem umas naves que ficam invisíveis. Eu consegui ver, tipo, um objeto. Não era redondo, ele era meio, tipo, oval. Ele passou, assim, basicamente, acho que uns 30 metros em cima da nossa cabeça. Só que não tinha corpo, não tinha matéria, né? Não dava pra ver a cor, só dava pra ver, tipo, o formato. Só que, tipo assim... Como se fosse uma névoa. Como se fosse uma névoa. Passou, assim, só que passou devagar. Passou e foi indo. Nisso que eu vi, eu nunca tinha visto isso. Eu tomei um susto. O meu irmão tomou um susto. A gente ficou, tipo, pasmo. E a gente correu pra avisar a mamãe pra ela ver. A gente correu, desceu, desceu, desceu. Só que quando a gente olhou, não dava pra ver mais nada do que que era. Então, eu creio que era uma nave, sim. Estava invisível. Quando vocês desceram, aí sumiu. Sumiu. Eu acho que era uma nave invisível. Mas era algo que realmente passou a ser uma da gente. Não tinha cor. Não tinha matéria. É. Uma coisa que a ufologia, em geral, a ufologia mais tradicional, casuística, vai ter que admitir, é que a maior parte das naves que visitam a Terra não são da matéria condensada, densa, na terceira dimensão. Porque tem portais, né, o Maia? É. Elas estão em outras dimensões. E apenas um número muito pequeno é que se deixam, que se materializam, se compactam. E até que são da terceira dimensão, se tornam, são visíveis. Se tornam visíveis para a população. E o que, aí você diz bem assim, mas o Maia, e por que que algumas pessoas veem mais do que outras? Sintonia. Sintonia. Isso acontece também na terceira dimensão. Por exemplo, quando a mulher está grávida, eu sei porque eu tive duas gravidez, o que que acontece? Você vê mulher grávida em absolutamente todo lugar que você vai. Parece que você entra em sintonia. Você olha para ali, tem uma mulher grávida. Você olha para ali, tem uma... Quando você não está, você nem vê. Você nem enxerga. Isso é verdade. Você pode passar do seu lado, você não vê. Então, quando você está naquela frequência, não é que aparecem mais mulheres grávidas. É que você detecta mais. Você diferencia das outras pessoas. A mesma coisa quem está na sintonia desses seres. De repente, aparecem muitas naves, mas as pessoas não prestam atenção, não olham, não buscam. E quem está nessa sintonia acaba meio que, vamos dizer, sendo atraídos e, ao mesmo tempo, tendo olhos para ver. E isso, como o Dan Ray e a família dele, a gente conhece algumas pessoas que têm esses avistamentos. E, inclusive, tem um rapaz na Itália chamado Urzi, que eu tive a grata satisfação de conhecer. Até que tirei foto com ele, com a esposa dele, sabe? Num evento que eu fui em 2012, em Foz do Iguaçu, promovido pela revista UFO, meu amigo Adhemar Givaé. Que ele, para onde vai, aparece nave. Para onde vai? Inclusive, neste evento, nós fomos para fora, né? Que era um local bem grande. Tinha um jardim. E ele falou, ele primeiro sente na cabeça dele, tem alguma nave. Aí ele olhou, tu tem isso também, né? Comigo, tem. Aí ele sente. Eu ia para fora, lá estava, aparecia. Olha aí. E quando a minha família não acreditava, eles até bagunçavam. Nossa, parece que eles andam contigo. Tu vem aqui para casa, aparece. Quando a gente não está aqui, eles não aparecem. Aí quando a gente começar a acreditar, começou a aparecer lá, eles vêem toda noite agora. Aí o Urzi estava lá fora e ele falou bem assim, tem uma nave. Eu estou sentindo que tem uma nave. Ele olhou para cima. Todo mundo olhou. Agora imagina um pontinho bem, bem, bem pequeno. Bem pequeno, minúsculo. Muito longe. Mas ele sentia que era nave. Aí o que acontece? E algumas vezes, na Itália, ele tem uma casa que abre, tem tipo, esqueci agora o nome. E ele filma, né? Ele e a esposa dele filmam muito. O Jaime Malsan, que tem um programa ufológico no México, assim, muito, muito, muito assistido. Que eu também tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente, tirar foto, tudo. Porque eu sou tiete desses pesquisadores, né? E desses contatados. Aí ele agora está muito colado no Antônio Urzi e deu, conseguiu uma câmera de longo alcance. O Antônio está tirando fotos maravilhosas de ovnis. Só que, assim, quando nós estávamos em Foz, era um pontinho bem pequeno e ele foi se aproximando desse pontinho. Se aproximando, se aproximando, se aproximando. E ficou, digamos assim, relativamente grande, mas não o suficiente para a gente ver que era uma nave. E até algumas pessoas disseram assim, ah, isso é bobagem, isso não é nave. Só que ele tem centenas de fotos da casa dele e de outros lugares em que ele conseguiu fotografar. E que não estavam tão longe. Não estavam tão longe. E são naves, mas assim, sem sombra de dúvida. E esses pontinhos que estão muito longe, com essa câmera, ele está conseguindo tirar. E são, de fato, naves. Então, Dan, tem essas pessoas mesmo. Tem, ó. Está aparecendo demais. Esse é o ano de mais avistamentos. Muitas pessoas. Como eu falei, a internet hoje está aí para isso. Não é tanto que eu trabalho com o Instagram, então a gente sabe. Lá toda hora é notícia. No Twitter, se vocês digitarem lá, OVENIS ou UNFO, está crescendo as menções. Está crescendo, principalmente no Brasil. Que teve, agora, mês passado, esse período de várias notícias surgindo. Da NASA e tal. E o povo está começando a postar, realmente, aparições. Está perdendo o medo, perdendo a vergonha. Porque tem gente que vê, mas dizem assim, eu não vou nem falar, que vão me chamar de doido. Né? E, Darley, como foi que você conheceu o UFON? O UFON foi assim. Eu estava pesquisando, pesquisando sobre a UFOLOGIA, né? E eu comecei a ver que tinha grupos, São Paulo, Rio de Janeiro, GVAER, conheci. Eu falei, ué, não tem do Amazonas, não? E eu pesquisava, eu não achava, nem no Instagram. Aí foi quando eu pesquisei lá no Google, UFOLOGIA AMAZONAS, coloquei. E apareceu uma matéria, se eu não me engano, era da TV em tempo, e eu vi essa mulher aqui, dando uma entrevista. E eu fui lá, vou caçar o nome dessa mulher. Fui lá, fui lá falar ali, o Maia, digitei o nome dela no Instagram, apareceu o teu pessoal. E aí tinha lá o UFOM, foi quando eu comecei a seguir, eu conheci o grupo. E eu acho que eu tinha postado os stories sobre o grupo, e eu mandei mensagem, eu quero entrar. Tenho alguns relatos, e eu quero vivenciar o meio de vocês, trocar informação, foto, vídeo. Vai ser quando eu comecei o grupo. Foi muito enriquecedor a chegada do Dan, porque primeiro, é um jovem, né? É um jovem, e são justamente os jovens que vão estar liberando informações, vão estar assumindo desses homens mais velhos que proibiram, né? Que cercearam a população de ter conhecimentos aprofundados sobre isso. E esses jovens, quando tiverem em posição de divulgar ou não alguma coisa, vão estar tomando as decisões corretas. Por isso eu achei muito bacana você, teus primos, viu? Tua família, e que bom que você encontrou a gente, né? Foi um achado mesmo, e eu fiquei muito gratificante na época. Como eu entrei no grupo, o grupo é de Manaus todo e do Amazonas também. Aí quando eu vi alguma coisa, eu sempre lançava lá no grupo, e tinha gente que morava perto. Já vi gente lá no grupo que mora, tipo assim, três ruas depois. E falava, eu tô vendo também. Aí eu ficava feliz, nossa, não é só eu que tô vendo, a gente também tá vendo. E aí falava, teve uma vez que eu coloquei no grupo, gente, tô vendo tal coisa, assim, assim, assim. Aí o outro, eu tô vendo, mas eu pensava que era um avião, mas a rota tá muito estranha, é um zigue-zague. Então é até bom, porque não é só eu que vejo. Lá no grupo outras pessoas veem, às vezes é bairro próximo, rua próxima, aí todo mundo vejo. E também tem algumas pessoas que recomendaram um aplicativo que você baixa e você coloca o celular na direção, aí você sabe quais estrelas estão ali, até pra saber se tiver muito paradinho, pra saber se é alguma estrela, pra saber se é alguma coisa. E outro aplicativo, pra saber se tá passando algum avião naquela época, naquele momento, satélite. Então, no grupo a gente acaba tendo essa troca de informações, é muito bacana. Mesmo quem não é de Manaus, tem muita gente de fora de Manaus também lá, aí vocês podem dar um toque pra mim. No Facebook é Ufoam barra C-O-A-N-I. E tem também no Facebook contatos extraterrestres na Amazônia. É que eu ainda sou da época do Facebook, entendeu? Os jovens já são mais Instagram. Quem abriu esse Instagram foi o Cristiano, um colega do nosso grupo. Ele abriu o Ufoamazonia. Ufo.am, qual é assim? É, Ufologia.am, que é Ufologia Amazônia, né? Agora tem também o contato extraterrestres na Amazônia. Esse aqui é o contato extraterrestre. Isso. E o Bate-Papo com o Mais Maíl, que é o nome do nosso programa no YouTube que vocês estão assistindo agora. Dan, mais alguma informação? Eu acho, assim, que por isso é só. Eu contei o que, tipo, foi o mais marcante. Tem outros vistamentos? Tem, mas é tudo semelhante. São luzes, que a vem, é tipo, explosões no CES. Já vi três explosões no CES, lá onde eu moro. No céu. Três explosões, tipo assim, também eram coisas marcantes. E é isso, gente. Tá bom. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Gente, a gente vai ficando por aqui. Este foi mais um programa Bate-Papo com o Mais Maíl. Hoje, neste seminário, eu espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vai estar, então, na próxima segunda-feira, às 19h, Hora Manaus, 20h, Hora Brasília, com um novo Bate-Papo, que pode ser de qualquer um dos nossos quadros. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigada, dona Rui. De nada, um beijo para vocês. E é isso, todos no UFO. O FOAM. O FOAM. Quem quiser entrar no FOAM, dá um toque para mim, tá? Manda uma mensagem para mim, vou deixar o telefone. Aliás, tem o telefone no grupo, na descrição. Tchau, 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 tchau.